Fala Pai se não escolher a armadura por aqui A segunda parte é de Cali Bola Branca, com Domingos Paciência, Bramigão Palavar e Pedro Azevedo. Ainda comendo o tema da primeira parte, o que é que vamos ver, e o que é que vamos ver, é um parceiro cada vez mais ideal para o Cristiano Ronaldo, com 32 anos. Sim, é um bom trabalho, é um parceiro que ajuda o Cristiano Ronaldo. Eu diria que neste jogo assistiu-se a várias situações em Cristiano Ronaldo para ser a esquerda, aparecia na direita, aparecia no meio, no fundo o Cristiano Ronaldo comanda o ataque. Os outros jogam em função do Cristiano Ronaldo, porque quer ele esteja no meio, o Cláudio não sabe que tem que ser o Cristiano na direita, ou o próprio André na direita. No fundo o Cristiano Ronaldo é o jogador que posiciona os outros jogadores. Há momentos em que o próprio João Mário a fazer do lado esquerdo e o Cristiano Ronaldo no meio junto com o André Silva, portanto, joga-se muito em função do Cristiano Ronaldo, e não há dúvida que, sendo o melhor jogador, tenho estatuto para isso, e tenho aqui o Coupé do Petsic, é um jogador que remata fora da área neste momento. Cristiano Ronaldo, como não, vejo o Cristiano Ronaldo diferente, está muitas vezes rematado fora da área. Antes o Cristiano Ronaldo entrava muito mais na área em desequilíbrio, e procura-se a finalização muito mais próxima da baliza. Hoje o Cristiano Ronaldo sempre tem espaço para testar a baliza, e ele chuta. Ainda bem que ele faz. Às vezes consegue gols, e conseguiu desta vez de pé esquerdo a bola para trás dos defesos e treino de guarda-redes. Outras vezes ele até chuta com eles na frente, mas vê-se o Cristiano Ronaldo a tentar muito mais o remato fora da área em distância. Portanto, é um Cristiano Ronaldo que cada vez vamos assistindo mais, e menos Cristiano Ronaldo com medo dos desequilíbrios, e portanto, já são 20 anos de idade. Por isso é que o Cristiano Ronaldo vive bem, e que ele cada vez é mais ponta branca, e mais com o nível próximo, e com o que queria, ou criava como o comando, e os bons tempos que estavam. É todo um político também, no mercado.